Perdeu três vezes, levanta a cabeça. Tá jogando bem, o início tá jogando bem, é o time que mais tem preparo físico. Qual é, o que é que tá acontecendo que na final o time não tá conseguindo corresponder? Passar, acho que ele tá com pouca sorte. Quem vem trabalha melhor e vai conseguir o resultado. Tá perdendo gols? Alguns, alguns. E qual é a diferença entre ter Menezes no time e não ter o Menezes no time? O Magui faz gols, apesar de não marcar nada, mas ele faz seus gols, é artilheiro, não tem que falar dele não. E as assistências? Algumas, algumas ele acerta. Você tem vontade de jogar com ele na próxima semana? Não, eu quero ser campeão contra ele. Contra ele, tá certo. Tá registrado o desafio, próxima terça eu contra o Henrique.